Música Homens da Polícia Federal e da Força Nacional foram para o Ceará dar apoio à segurança pública do Estado. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquarto Jardim, acompanhou o embarque na base aérea de Brasília. O ministro afirmou às jornalistas que rebeliões em presídios eram previstas após o decreto de intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. Segundo ele, os serviços de inteligência informaram que o crime organizado atuaria para testar as forças de segurança. Era previsto, tanto é que os presídios federais estão com alerta máximo, os presídios estaduais, a eles foi recomendado que também tivesse alerta máximo. É natural que haja um desafio no primeiro momento, é natural que o crime organizado teste a capacidade de operação das forças federais. Japeri, para quem não sabe, é um presídio de segurança máxima do Estado do Rio de Janeiro, para criminosos mais perigosos do Estado. Está sob o controle interno, ou influência interna, do Comando Vermelho, cercado de uma imensa favela. Está sob o controle da ADA, amigos dos amigos. Portanto, é um conflito muito grande. Foi uma tentativa de fuga, os dois presos tentaram fugir, já estão presos. Os dois reféns, agentes penitenciários, já foram libertados. O BOPE já ocupou. Portanto, agora o que está é a fase final, negociando os termos da rendição dos insurretos. Mas mesmo com alerta máximo acontecer isso? Houve uma tentativa, sempre há uma tentativa, sempre há um movimento interno. Você não tem no alerta máximo um, vigia, ou dois, ou três em cada corredor ou cada cela. Você tem um cerco externo com força especializada e um cerco interno com outro tipo de pessoal e equipamento. E por isso foi possível, com relativa facilidade, evitar essa fuga. Está todo mundo preparado para conseguir segurar a extra DT, essas fugas que deve ser? Está tudo preparado. Haverá tentativas, certamente haverá tentativa. Mas nós, acredito eu, estejamos preparados. Ministro, sobre a intervenção, há muita reclamação, muita crítica à intervenção, ao decreto de intervenção. Ah, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Sem o Ceará para o Rio de Janeiro. Há muita crítica de que o decreto veio sem o detalhamento. Vai vir um novo decreto para uma nova votação? Como é que vai vir esse detalhamento? De onde vem o dinheiro que está todo mundo cobrando? Diz que tinha que ter vindo como exposição de motivos. É uma matéria extremamente complexa, nova, porque nunca havia acontecido na Constituição de 88. Na Constituição de 46, aconteceu uma vez já no regime militar. E o Brasil pré-1930 não é referência. É natural que haja esse tipo de crítica, que cada um terá sua visão, sua perspectiva do que seja necessário. Agora, nós não vamos detalhar no decreto de intervenção o que será feito, porque é entregar ouro ao bandido. Os recursos estão lá. O que é a operação do Estado, a folha de pagamento do Estado, continua com o Estado. O que é custo federal, de salário, de área, equipamento, munição, continua com o governo federal. Então, o orçamento já existe. Não tem que detalhar mais. Se e quando for necessário mais recurso, sim, fazenda e planejamento nacionais já estão alertas e se preparando para uma eventual nova demanda de recursos. Recursos operacionais, combustível, equipamento, manutenção de veículos, etc. Então, não será necessário um outro decreto? Não, não. Agora é plano estratégico, tático e operacional do interventor. Ministro, o senhor teve com o presidente, tem a reunião dos conselhos. O que vai ser tratado? É só consultivo mesmo? Eu queria que o senhor explicasse. O Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, são órgãos consultivos para opinião. Não são órgãos deliberativos que digam sim ou não. Apenas dizem a opinião. Da mesma forma, nem a Constituição, nem as duas leis que regulamentam os dois conselhos, estabelecem prazo, consulta anterior ou posterior. Os dois conselhos se reúnem e vão examinar o decreto do presidente e dar a sua opinião. Apenas isso. Que é um rito constitucional necessário. O rito mais importante já foi cumprido, que é a comunicação em até 24 horas ao Congresso Nacional. E os senhores têm a expectativa de que seja votado amanhã mesmo na Câmara, já o decreto? E pode sofrer modificações, na opinião do senhor? Não, não. O decreto é intocável. Ou aprova ou não aprova. O decreto é intocável. Não há analogia possível com a medida provisória que pode ser emendada pelo Congresso. É aprovar ou rejeitar. Isso está muito claro na Constituição. E o novo ministério, ministro, o senhor tem notícia de quem pode ser nomeado? Quando que ele começaria? O senhor conversou isso hoje com o presidente e disse assim, se a situação não pode ficar pior do que já está? As medidas legais e administrativas para a criação do ministério estarão prontas mais dois ou três dias, como o presidente Michel Temer já anunciou. Ele espera ter o ministério pronto e anunciado ministro até a semana que vem. O perfil é alguém que tenha não só um ótimo diálogo com o Congresso Nacional, mas tem um diálogo ainda mais importante com os governadores dos estados. Porque, embora seja o Ministério da Segurança Pública, não é o ministério que vai herdar os problemas de segurança pública dos estados. Ele manterá a postura clássica de orientação, suporte técnico, suporte financeiro e suporte de inteligência. Notoriamente, todo o crime hoje tem escala nacional. Não raro, transnacional. Então, é preciso que um órgão de natureza nacional, como o novo futuro Ministério da Segurança Pública, concentre a informação de todos os estados e do Distrito Federal e dê uma colaboração, uma partilha nacional aos problemas individuais de cada um dos estados. O senhor se sente confortável? Por que se fazia o ministério do senhor, né, ministro? O atual ministério tem 17 secretarias que se reportam ao ministro do Estado. O Ministério da Justiça continuará com a FUNAI, que já é o mundo em si mesmo. Continuará com a Secretaria de Políticas Antidrogas. Continuará com o Direito Econômico no CAD, com a Secretaria de Consumidores. E, não menos importante, na verdade, importantíssimo no ponto prazo, uma Secretaria Nacional de Justiça que cuida das migrações, a questão da Venezuela. Então, já é bastante... entre FUNAI e Venezuela eu tenho de ocupado, pelo menos. Ministro, essa questão da intervenção do Rio, quer dizer, criou uma preocupação ali para os estados vizinhos. Tem alguma ação específica já pronta? Vocês vão reunir todo mundo? Como é que vai ser? Por iniciativa e sugestão do secretário de Segurança Pública de Minas Gerais, e hoje confirmado pelo secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, nós teremos uma reunião quinta-feira. Não sabemos em que cidade, eu irei onde eles me convidarem. E quem vai participar dessa reunião? Os três secretários e eu. Mas essa é Minas? Hein? É Minas, São Paulo e Espírito Santo. E quem pediu? A sugestão primeira foi do secretário de Minas Gerais, onde nós temos já um grande diálogo. Já estive com eles mais de uma vez, já estive duas vezes com o governador Paulo Cumentel, com o prefeito do Trângulo Mineiro. Já é um trabalho muito bem posto de convivência e troca de inteligência. E o senhor acha que há possibilidade de envio de tropas para esses estados também? É muito cedo para saber, muito cedo para saber. Mas se houver o pedido, tem a possibilidade? Vamos examinar no devido tempo. Ministro, e do Ceará especificamente? O que esse pessoal que está indo vai fazer na prática? Na prática é dar apoio à Polícia Militar, à Polícia Civil, à administração penitenciária para serviço de inteligência, ou seja, informação, suporte técnico, suporte financeiro e o quanto se tem de conhecimento do que se passa nos outros estados do Brasil sobre o crime organizado e os grupos que estão operando dentro do Estado do Ceará. É completamente diferente do Rio de Janeiro. O apoio técnico não se sobrepõe à autoridade do governador, não se sobrepõe à autoridade secretária do Estado. É cooperação e auxílio. Essas facções, o senhor acha que vai haver aí uma disseminação desse comando, não sei, qual é a preocupação dos senhores nesse momento? Aí, se eu abrir o bico, a mota ali me expulsa do Ministério. É inteligência. O segredo é a marca do negócio.